Gente, atenção a todos, uma notícia muito importante. O INSS convoca mais de 4 milhões de pessoas para fazer a prova devida. Informação disponível no site da Agência Brasil. O Instituto Nacional do Seguro Social convocará 4,3 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração para fazer a prova devida anual. Desde o início de 2023, que cabe ao Instituto comprovar que o beneficiário está vivo a partir de cruzamento de dados. No entanto, para os casos em que o rastreamento não é efetivo, o titular precisa fazer ele mesmo a prova devida. Compreenderam a informação? Olha o que disse aqui o INSS. Abro aspas. Elas se enquadram nos casos, se referindo aqui às pessoas, né? Elas se enquadram nos casos em que o INSS não consegue fazer a comprovação devida por não encontrar o beneficiário em nenhuma base de dados. Por conta disso, é enviada uma notificação via aplicativo Meu INSS. Verifique aí no seu aplicativo Meu INSS para verificar se não chegou nenhuma notificação do INSS. ou ainda, Central 135 ou Notificação Bancária, informando que a prova de vida ainda não foi efetivada. Fecho aspas para o que afirmou o INSS. E aqui, pessoal, está o número correto de pessoas que poderão ser chamadas para fazer a prova de vida do INSS. São, exatas, 4.351.557 pessoas que serão convocadas. São nascidas nos meses de janeiro a março. Veja a data do seu nascimento aí. Já foram notificadas mais de 3 milhões de pessoas nascidas em janeiro e fevereiro. Nesta quinta-feira, foi a vez de 1.262.514 pessoas que fazem aniversário em março, que estão há mais de 12 meses sem realizar a prova de vida. Isso aqui bloqueia o seu benefício previdenciário. Você fica sem receber o benefício previdenciário. Daí, a importância de prestar atenção nessas informações. Os segurados que receberam a notificação devem procurar o meu INSS ou o banco, onde recebem o benefício para realizar a prova de vida. Por que, gente? Passados 60 dias após a notificação via aplicativo meu INSS, Central 135 e ou notificação bancária, não havendo a comprovação de vida, o pagamento poderá ser bloqueado. Informação oficial do governo brasileiro. Por isso que vocês devem prestar muita atenção nessa informação. Agora, me diga aí nos comentários se todo mundo entendeu as minhas orientações. Para mim, é sempre motivo de satisfação interagir com vocês e aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite de sempre para que você nos siga em nossas redes sociais. Vou fazer um resumo de tudo isso e vou disponibilizar por meio de um link na descrição do vídeo. Um forte abraço e eu vejo vocês na minha próxima apresentação. e eu vejo vocês na minha próxima apresentação.